dívidas agressivas e dívidas não agressivas. Existe isso? Claro que existe. Eu, como advogado, sei todas as manhas disso, né, pessoal? Eu advogo há mais de seis anos, sempre advogo pelo mais pobre, por aquele que precisa, aquele que está endividado. Eu nunca advoguei para banco, pessoal. Nunca advoguei para financeiro e falo isso orgulhosamente, né? Eles pagam mais? Pagam? Pagam mais. Estou com brincadeira, não, eles pagam mais, mas eu prefiro derrotar eles, né? Ou pelo menos tentar derrotá-los. Sempre advogo por aquele que está devendo, que não sabe mais qual caminho tomar e depois vem aquele abraço de gratidão e falar, doutor, eu devo a minha vida ao senhor. Hoje eu estou dormindo melhor, estou comendo melhor e é isso que eu fico satisfeito, porque quando você ganha uma ação no banco, pessoal, o gerente acha que, ah, é obrigação. Quando você perde, então, ai, ai. Agora o idoso, não. Quando ele ganha uma ação na justiça, ele te abraça, ele te dá presente, ele ora por você, né? É diferente. Então, vamos lá. Dívidas agressivas, dívidas não agressivas. Vamos fazer duas vertentes aqui. Eu vou te explicar todas agora. Eu vou pegar logo pela agressiva, logo pelo chifre. Eu sou assim, eu pego logo pelo chifre, garro na orelha e jogo no chão, né? Ah, boiadeiro. Eu vou pegar você agora para poder curtir e compartilhar. Por favor, se inscreve neste canal, porque aqui eu sou direto, direto ao assunto, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pegar logo a agressiva e agarrá-la pelo chifre, pela orelha, passar rasteira e pô, calo no chão. Qual a dívida que você deve pagar? E qual a dívida que você não precisa pagar? Mas, doutor, tem dívida que eu não preciso pagar? Sim, paga se quiser. Vamos lá, então? Vamos. Agressiva. O financiamento, né, pessoal? De veículos. Um carro, uma moto, um barco, um carro, um apartamento, né? Um apartamento. Com a velocidade muito grande, você que deve aí financiamento de imóvel, a velocidade muito rápida, eles tiram você de dentro da sua casa. É isso mesmo. Pega seus imóveis e coloca em cima de um caminhão. Se não jogar no meio da rua, né? Mas, doutor, é o único bem de família. Eu vou falar sobre isso. Veja bem, eu estou falando de dívida agressiva. Daqui a pouco eu chego lá. Pessoal, esse vídeo é tão importante, mas muito importante. Muito, 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 muito. Então, vamos lá. Você que é aí, fiador, né? Fiador, deu lá seu imóvel com garantia? Cuidado, você vai ficar sem ele, hein? Cuidado. Então, vamos lá. Você financiou um apartamento, não aguentou pagar, deu um problema, não sei o quê, você vai ficar sem ele. Você vai ter que ir para a casa de amigo, não vai ter jeito. Não tem esse negócio de imóvel, de família, nada. Vai. Pode estar grávida, pode ter filho no colo, pode ser o que for. Você vai para a rua. Ponto final. O carro, a mesma coisa. Ponto. Você vai pegar o empréstimo, você deu aquele imóvel como garantia. Vai ficar também, né? Vai ficar também. Sem. Beleza? Essas dívidas, pessoal, você precisa pagar, né? A conta de luz também, né? Eu sou obrigado a pagar? Ah, não. Mas você pode cortar, vai cortar, né? A água, a internet, né? Você tem que pagar, não tem jeito. São dívidas contínuas, né? Contínuas. Então, essas dívidas, pessoal, paga, né? Negocia. Se atrasou, negocia, mas você tem que pagar. Ou você já sabe o resultado. Agora, existem dívidas, pessoal, que não tem garantia nenhuma. Essas dívidas que você está aí no centro da cidade, tem aquelas portinhas lá, né? Ô, se idoso, vem aqui tomar um café. É. Vem cá. Aí você chega lá naquelas financeiras, pega empréstimo. É. E paga direitinho, né? Pega mil, paga dez. Aquelas financeiras. Ah, é consignado. Não é. Não é consignado. Tem empréstimo pessoal. Ah, mas se eu me oferecer dinheiro, pessoal, se eu for idoso, eu vou dar uma onda de bestinha. Quando eu for idoso, pessoal, vocês vão rir agora, né? Quando eu ser idoso, que é daqui a uns anos, eu vou pegar, pessoal, vou andar assim no meio da rua, ó. Ó, pendengando assim. Aí aquelas meninas acham que eu sou besta. Vem cá, idoso. Ai, filha, eu estou com uma sede. Parece brincadeira, mas acontece assim. Eu estou com uma sede. Aí chega lá. Ô, senhor, só quer pegar um empréstimo? Ah, eu estou precisando mesmo. Pega. Quanto você me dá? Cinco mil. Passa para cá. Cinco mil reais. O senhor recebe em qual banco? Ah, do Brasil. Beleza. Autoriza aqui descontar lá. Beleza. Eu vou lá, pego o cartão magnético e ele quebra a cara. É assim. Achando que eu sou besta? Mas tem idoso que paga. Tem idoso que paga. Essa dívida, você é obrigado a pagar? Claro que não. Paga se você quiser. Que garantia que tem? Nenhuma. Nenhuma. Aí a financeira, se você não pagar, ela vai te processar, talvez, né? É difícil, porque o juro deles é tão alto que não tem como. Mas vamos supor que te processaram. Aí sim, eles vão ter que buscar bens. Quando você dá o bem como garantia, a matrícula daquele imóvel já está lá, no contrato. Você já viu? E fica registrado na matrícula, lá no cartório com dívida. É, a data que entrou o financiamento e a data que foi quitado. É, tem lá. Mas quando você não tem garantia nenhuma, não tem nada. O banco vai fazer o que com você? A financeira? Nada. Ah, vai processar? Processa. Fica à vontade. O que tem para pegar? Nada. Nada. Eu estou igual a tatu, só tem o casco e as unhas. Só. Nada. Pode pegar tudo, não tem nada. Aí sim, idoso. Neste caso, a sua casa não pode ser tomada por essa dívida. Tá bom? Diferente do financiamento. O financiamento, a casa não é sua. Você financiou para pagar em um milhão de vezes. Sempre é longo, né? 30, 40, 60 anos. Neste caso, idoso, é diferente. A sua casa e o que tem dentro dela não pode ser tomada. Eu já consegui penhorar algumas coisas dentro da casa das pessoas. Já. Para clientes. Mas é muito difícil. Só se a pessoa tiver, por exemplo, duas geladeiras, duas televisões, vamos supor, você pega uma, deixa uma, né? É isso aí. Mas demora um tempo também. É muito demorado, né? Muito demorado. Se você tiver dois computadores, pega um, por exemplo. Mas é muito difícil. Agora, jamais, se você tiver uma cama, vai pegar a sua cama, né? Só tem uma. Vai fazer o quê? Vai dormir no chão? Não pode. Uma geladeira, vai pegar para quê? E financeira, quer a sua geladeira para quê? Idoso, me fala. A financeira, quer a sua geladeira para quê? Você tem medo, porque para você vale muito. A minha geladeira, para mim, vale muito. Deu trabalho para comprar. Você também. A financeira, ela quer aquilo para quê? Pensa comigo. A Crefisa, uma financeira grande dessa, um exemplo que estou citando, ela quer a sua cama para quê? O banco que você deve, quer os seus móveis para quê, meu filho? Quer para nada. Ele quer dinheiro, quer que você, quer te ameaçar para você assumir. Então, dívida pessoal, de cartão de crédito, cheque, empréstimo pessoal, você paga, se você quiser. Se você não quiser, você não paga. Adotou, mas já desconta direto no meu pagamento. Pega o cartão magnético, não desconta nada. Paga quando você puder. Eu já ensinei vocês aqui, a pagar dívida de 30 mil com 500 reais. É possível pagar? É. É possível pagar. Dívida. Depois que você começou a me assistir, você pagou também. Tenho certeza que pagou. Você que me segue, a Maria Coutinho pagou, não é, Dona Maria Coutinho, que eu sei que a senhora pagou, não é? Eu sei, muita gente aí pagou com 200, 300 reais, é só saber fazer a coisa. Agora, o idoso tem medo de ir preso. O idoso tem medo de ir preso, porque está devendo, ô meu Deus do céu, não é? Não, o idoso, você não vai preso, pessoal. Eles colocam um terror em você. Teve um idoso, pessoal, não esqueça dele, né? Ele chegou aqui no escritório chorando, a financeira falou que ia tomar a casa dele. Mas como assim tomar a sua casa, idoso? O senhor tem quantas casas? Tem uma só. Eu falei, mas como que ela vai tomar a sua casa? Ah, ele falou que vai tomar. Fui ver, a casa era até da filha, ele que morava lá. Nem dele era a casa. E tinha recibo de compra e venda só, não tinha não, escritório. Como que vai tomar algo que tem recibo de compra e venda? Ô Jesus amado, não é? Difícil. Mas é isso que eu estou querendo te dizer, é, eles colocam medo em você, para você ficar com medo. Ah, o cartão, devo pagar ou não? Não faz, não paga. Unifiquei a minha dívida, o maior burrice que você fez na sua vida. Unificar cartão, cheque, empréstimo pessoal. Nunca faça isso. Você não consegue pagar mais nunca. E se você unificou, chegou agora, unificou, não paga. Simplesmente não paga. Mas doutor, desconta direto, mentira, desconta nada. Você que não soube fazer, tá bom? É só pegar o seu cartãozinho magnético, tranquilo, deixa o pau quebrar para lá. Né? Só desconto consignado, logo lá nós vamos acabar com isso também, o pau está quebrando, tá bom? Se inscreve nesse canal, pessoal, eu não tenho medo de banco, não tenho medo de financeira, aqui eu falo a verdade. Fala a verdade, que é difícil você encontrar um canal assim, com coragem, que defende o idoso. Fala a verdade. Difícil, né? Vale a pena se inscrever, vale a pena ser membro, tá aqui fixo, ó, para você ser membro, nos comentários, para você concorrer toda quinta-feira ao RMC de graça, e também, e também, o pessoal aí do Facebook. Olha aqui o nome agora, o Facebook, ó, Estrela que Lê, clicou, deu mais estrela, leva RMC quinta-feira. Vale a pena, né? Beijo.